Música Prepara que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais A vontade, sai por onde Entrei, quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar Bapando Prepar o baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa Pés da linha, fica louca Prepara o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar Bapando Prepar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa Pés da linha, fica louca Prepara que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepar o som que é pra me ver dançando Prepar o som que é pra me ver dançando Quando começo a dançar Prepar o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar Bapando Prepar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa Pés da linha, fica louca Fica louca Prepara Fica louca Prepara Prepara Eu Posso conquistar tudo o que eu quero Mas Foi tão fácil pra te controlar Com Jeito de menina Brincalhona A fórmula perfeita Pra poder te comandar Pensou Que eu fosse cair mesmo Nesse pavo Que Tá solteira E agora Quer parar Eu Finjo Vou fazendo Meu teatro E te faço De palhaço Pra te dominar Tá fazendo Tudo o que eu mando Achando Que Logo Vai me ter Mas No fundo Eu só Tô Brincando Com Você Poderosa Eu sou Quarto Anjo Hipnose Já ganhei Você Nesse jogo Vamos Ver Quem é Que Vai Vencer Toda produzida Te deixa quente Negra E abusada Faço você se perder E quem foi Que disse Que eu estava apaixonada Por vorecer Eu só quero saber Linda E performada Na tua mente Faz o que quiser comigo Na imaginação Homem do teu tipo Eu uso Mas chega lá Eu digo Não Eu Posso conquistar Tudo o que eu quero Mas Foi tão fácil Pra te controlar Com Jeito De menina Brincalhona A fórmula perfeita Pra poder Te comandar Pensou Que fosse Caio mesmo Nesse papo Que Tô solteira E agora Quer parar Eu Finge Eu vou fazendo Meu teatro E te faço De palhaço Pra te dominar Tá fazendo Tudo o que eu mando Achando que logo Vai me ter Mas no fundo Eu só tô Brincando Com você Poder Poderosa Eu sou Casa Major Hipnose Já ganhei Você Nesse jogo Vamos ver Quem aqui Vai vencer É Eu Te deixo Quente Negra E a É Eu Eu